Produtores de leite da linha 110 Norte e Sul, na ROA 481, realizaram um protesto na terça-feira, dia 13, reivindicando reajuste no preço do leite. Durante a manifestação, um dos produtores fez um apelo aos vereadores presentes. Estamos aqui diante de todos os produtores de leite, além de produtores de leite, um vereador, dois vereadores, três vereadores, quatro vereadores, cinco vereadores. Nós estamos sendo muito bem representados na região do Santana. Os vereadores estão ajudando nós, estão pedindo calma, mas vai regaçar as mandas e vai ajudar até o final. De acordo com os produtores de leite, eles estão recebendo apenas 80 centavos por litro de leite, sendo que para cobrir as despesas e dar um lucro razoável, o valor praticado deveria ser de aproximadamente 1 real e 80 centavos. Os produtores estão dispostos a não deixar o caminhão leiteiro entrar na linha para recolher o produto e isso trará um grande prejuízo para a classe. Estamos falando, o rapaz está ciente que vai voltar, porque se ele for para lá, eles vão vir um outro povo serinheiro ajudar aqui, vai entornar o leite dele. Então tudo que nós estamos pedindo é para que a população daqui de 114, 110 do nosso meio aqui, que ajude nós a parar de tirar o leite, para o seu destino, o rapaz, perder a viagem aos outros vinhos. E da agora para frente nós vamos avisar, e aqueles que tem mais fome vão cercar nas fontes e vão entornar o leite. Então é isso que eu quero falar e pedir a compreensão de todos, que ajude nós a parar de tirar o leite. Os produtores da linha 90, do quilômetro 17, do município de São Miguel do Guaporé, também se manifestaram. Nós estamos na linha 90, do quilômetro 17, e aqui a maioria aqui são produtores de leite. E estamos aqui fazendo uma manifestação sobre o leite, porque isso é uma justiça, um litro de leite por R$ 1,20. Aonde tem um picolé de limão azedo, custa R$ 1,00. Então vamos se unir, vamos, né, acho que nós temos nossos direitos, retificar nossos direitos, e correr atrás, né, que o produtor tenha valor. Que ele produza também, que seja valorizado. Não só o que está lá no mercado, mas também nós produzimos só prena aqui na roça, aqui para poder, levando chuva no couro, tomando sol, para entregar um litro de leite por um raivinho. É isso aí. Valeu, muito obrigado.